Acompanhe comigo a montagem do primeiro kit para o dia das mães. Acompanhe comigo a montagem do primeiro kit para o dia das mães. Acompanhe comigo a montagem do primeiro kit para o dia das mães. Acompanhe comigo a montagem do primeiro kit para o dia das mães. Acompanhe comigo a montagem do primeiro kit para o dia das mães. Eu preparei duas cestas com dois tipos de chocolate. Essa com o chocolate da Cacau Show e esse com o bombom ouro branco. E vai ser justamente o tipo de chocolate que vai determinar o valor final da cesta.